Oi pessoal, olha, eu queria falar uma coisa, enxaqueca não é frescura. Eu tô gravando esse vídeo pra esclarecer de uma vez por todas, porque assim, se tem um monte de reclamação que eu recebo no meu e-mail, é essa. De pessoas falando de como é difícil, como é solitário ter enxaqueca, porque ninguém acredita, as pessoas não entendem o quanto você tem de dor, os amigos não entendem, às vezes até pessoas da família não entendem, acham que é psicológico, acham que é frescura. Às vezes até os médicos que nunca tiveram uma crise de enxaqueca sequer na vida deles, acreditam quando a gente fala, eles duvidam quando a gente fala do quanto a gente sente de dor e até debocham de você. Então, eu queria esclarecer de uma vez por todas que a enxaqueca, ela é uma doença crônica. Você sabe o que é uma doença crônica? É uma doença que não tem, ser crônica não tem hora pra vir e não tem hora pra ir embora. Não é só dor, você sente enjoo, você sente vômito, ela piora com a luz, ela piora com o barulho, ela piora com o cheiro, ela piora com o toque. Qualquer estímulo que você receba, parece que tem uma escola de samba na tua cabeça. Você perde a concentração, a cabeça pulsa. Então, assim, qualquer estímulo é péssimo quando você tem uma crise de enxaqueca. É incapacitante mesmo. Não sei se vocês sabem, mas a Organização Mundial da Saúde elegeu a enxaqueca como a quarta doença mais incapacitante. Ela só perde pra quadriplegia, pra psicose e pra demência. Então, se você conhece alguém com enxaqueca, ajuda essa pessoa no momento de dor, ajuda essa pessoa no momento da crise, cuida dessa pessoa, coloca ela numa cama, num quarto escuro, busca um remédio. Se ela estiver no trabalho, leva ela pra casa, dirige pra ela, porque a enxaqueca, ela é terrível, ela incapacita mesmo. E se você sofre de enxaqueca, compartilha agora esse vídeo, marca as pessoas aqui, porque as pessoas precisam começar a entender de uma vez por todas que enxaqueca é uma doença grave, crônica e não é frescura.